Olha, a gente tá falando de pesquisa e eu vou trazer uma agora que tem um dado assustador. Mostra que quase 70% de nós brasileiros temos medo de ser agredidos fisicamente em razão da nossa escolha política ou partidária. São dados que fazem parte do estudo Violência e Democracia, Panorama Brasileiro para Eleições 2022, Percepção sobre Medo de Violência, Autoritorismo e Democracia. É uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Rede de Ação pela Sustentabilidade. As entrevistas foram feitas pelo Instituto Datafolha. Então, segundo os números, 67,5% dos brasileiros têm de verdade medo de ser agredido fisicamente pela escolha política ou partidária, pelo seu ponto de vista político. Desse total que tem medo de quase 70%, cerca de 50% têm muito medo de que isso aconteça. Uma situação onde acabe sendo vítima de violência pelo seu ponto de vista político. E cerca de 20% têm pouco medo, mas têm um receio de que isso aconteça. Outros 32,5% dos entrevistados, uma minoria aí, diz que é tranquila, não têm medo de sofrer nenhum tipo de agressão física em razão do ponto de vista político. As informações da pesquisa também mostram que cerca de 62% dos entrevistados têm medo de serem ameaçados pela sua escolha política ou partidária, pelo seu ponto de vista. Nesse cenário, 45% aproximadamente têm muito medo de que isso aconteça e 17,5% aproximadamente têm pouco medo. Aí tem 37,3% que também está tranquilo, não têm medo de ameaça nem de agressão. O mesmo estudo também aponta que 3% aproximadamente dos entrevistados disseram já ter sido vítimas de ameaças, em razão da política só no último mês, que equivale a mais de 5 milhões de pessoas. O levantamento ouviu 2.100 pessoas em mais de 130 municípios de todo o país entre 3 e 13 de agosto. Aí os dados foram compilados no final e a divulgação aí saiu nessa quinta-feira. Margem de erro da pesquisa de dois pontos para mais ou menos, considerando o intervalo de confiança de 95%. Você já teve medo, Riva, de ser agredido em razão de uma divergência política ou por uma motivação política? Já tive medo das coisas ficarem mais intensas e já ficaram, mas medo de agressão, não. Talvez, Rafa, a gente acabou de falar do amadurecimento do nosso eleitor que não vai mais no voto útil, o voto para vencer vai no voto de convicção. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo, isso é bom. O que a gente precisa como último amadurecimento é isso. Aceitar o contraditório porque a democracia é, literalmente, o momento da discordância, a importância da discordância, o incentivo à discordância. Aceitar que o outro pensa diferente de mim, e tá tudo bem. E essa é a graça, é o equilíbrio. O pensar diferente é o que traz o equilíbrio para as coisas. E isso é maravilhoso. Esse é o último passo para amadurecermos de vez. A minha opinião não pode se sobrepujar ou se sobrepor, ela não é sobrepujante a do outro. Não, é a minha opinião. Eu posso crescer, eu posso mudar de opinião, eu posso divergir e nós crescermos juntos como população ou como eleitores. Esse é o último passo para, definitivamente, nós termos uma democracia verdadeira. Como as maiores democracias do mundo, desse mundão velho de guerra, mas para termos uma democracia de verdade no nosso país. Aí, o processo vai se dar da forma correta. Por enquanto, ele é muito rivalizado. No dia que isso acabar, aí nós vamos ter uma democracia plena no país. É, até porque, Riva, as pessoas vivem numa sociedade múltipla. Graças a Deus, né? Nós vivemos numa sociedade multicultural, não é verdade? Cheio de opinião única. É, pensam de maneiras diferentes. Então, a sua opinião não vai ser abalada, porque uma outra pessoa próxima discorda ou pensa diferente ou diz algo... Eu posso até crescer, né? Exato. Eu posso até crescer com isso, né? Exato. É isso. Agora, 11 horas e 49 minutos.